Salve galera do YouTube! Beleza? Como estamos com Vamos Pra Onde Vamos? Geek da Super Geek Play Games trazendo mais um vídeo aqui no canal super ativo, maior ativo com mais atividade de todo o YouTube Bom, hoje estou trazendo para vocês 10 jogos que eu testei no Miyoyoyo Mini V2 Estou trazendo 10 jogos de PS1, então vou trazer aí uma média de 15 segundos cada joguinho Para não ficar muito cansativo nem nada, para vocês verem como que ele roda no Mini Yoyoyo Beleza? Vamos para o vídeo! E aí 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 Foram 10 jogos que eu particularmente, são os jogos que eu mais gosto de jogar É, eu mostrei para vocês, todos rodaram muito bem na minha opinião, esse vale muito a pena aquele aqui ó Muito, muito, muito bonzinho Você consegue encontrar aí na casa de uns 300 reais aí no AliExpress Infelizmente o cartão SD que vem com ele não é lá, essas coisas Mas cada vez mais eu vou trazendo mais vídeo e conteúdo sobre ele Mas até agora ele está se mostrando sendo muito, muito bom Tudo que eu tenho colocado, todos os jogos, tanto de Playstation quanto de Super Nintendo, Mega Drive, estão rodando muito bem Beleza galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou deixa aquele like maroto esperto Valeu, fui! Valeu, fui!